Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Lu, criadora aqui do canal Ateliê Lu Crochês. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa aquele super like que ajuda demais o nosso canal a crescer. E também deixa o seu comentário. Se você não quiser deixar seu comentário, pode deixar um monte de emoji, um monte de coraçõezinhos. Que já vai estar ajudando muito o nosso canal, tá bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês, meninas, uma produção linda. Uma sugestão de vendas pra vocês estarem fazendo pro Natal, tá? Sugestão de cor, perdão. Essa combinação aqui, ó, vermelho com cru e verde com cru. Esses tapetinhos aqui, ó, eles são muito econômicos e vocês podem estar confeccionando com sobra de material. E podem estar fazendo uma ação de vendas agora em dezembro, tá? Porque combinam muito com as cores do Natal. Então, vocês façam aí com as suas sobrinhas que vocês vão estar conseguindo vender. E façam com os precinhos acessíveis, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês essa combinação linda. E por quanto que eu vou estar vendendo cada parzinho desses aqui. E novamente, pessoal, essas peças aqui são produção da minha mãe, tá bom? Então, ela tá fazendo muitos tapetinhos aí pra nós estar vendendo no Natal ou até antes, tá? Conforme ela vai fazendo, eu vou gravando, mostrando aqui pra vocês estarem se inspirando nessas peças lindas. E se eu vender agora, ótimo. Se eu vender depois também, ótimo, tá? Então, sem mais enrolação, eu vou pesar pra vocês primeiro, tá bom? Pra vocês verem que sim. Essas pecinhas aqui, elas são bem econômicas, tá? Esse modelinho, como vocês já sabem, é o modelinho prático chique lá do canal da Pati Kelly, tá? Ó, vou ligar a balança, tá? A areia e vou pesar um tapetinho. 300 gramas. O outro. 302. Então, aqui, ó, o meu parzinho pesou 603 gramas, tá? Já vou pesar o outro também, esse lindo verde bandeira com cru. Olha só, pessoal, isso aqui ficou um pouquinho mais leve. 279 gramas. E o outro, 285. Então, esse meu parzinho aqui, ó, ele ficou bem mais econômico que esse outro. Olha só, 564 gramas. Então, vocês podem estar utilizando as sobras de vocês, que vocês tenham. E se tiverem dessas cores aqui, ótimo, meninas. Vocês vão estar vendendo bem aí no Natal, tá? Olha só como ficou bonitinho. Meninas, ficou muito lindo. Olha só, esse é o verde bandeira com o cru. Porém, esse verde bandeira aqui, ó, ele é um pouquinho mais escuro, tá? Quer dizer, é um pouquinho mais claro do que vocês estão vendo. Eu já vou medir com vocês, porque eu não medi. Vamos ver quanto tudo tá medindo. De um picôzinho ao outro, pessoal, olha só. 69 gramas. Oh, meu Deus. 69 de comprimento, tá? Perdão, meninas. Os cachorros lá tiram aí, eu me desconcentrei. E de largura, 50 centímetros, tá? Então, deixa eu só medir novamente, pra que vocês vejam que... Opa, balancei vocês, desculpa. Olha só, pessoal. 69 de comprimento, tá? Aí, eu peguei a minha fita menor, mas ficou com 69 de comprimento. Vou mostrar o outro tapetinho aqui pra vocês. Olha só que lindo que ficou, pessoal. Ficou bem bonito. Pena que o verde, ele é um pouquinho mais claro do que vocês estão vendo, tá? Mas tá muito lindo também. Então, esse modelinho aqui, meninas, eu já trouxe pra vocês. Vou estar trazendo outras combinações de cores também. Então, fiquem ligadinho aí no canal. Se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo, tá bom? Agora, eu vou mostrar pra vocês o meu preferido, né? Hoje, nesse vídeo, o meu preferido é o vermelho. E conta pra mim qual é o de vocês também, tá? Olha só, meninas. Que lindo que ficou esse vermelho com o cru. Eu ainda não fiz nessa combinação, mas a minha mãe fez e olha que maravilhoso que ficou. Gente, eu amo vermelho. Vocês sabem disso? Então, olha que lindo que ficou. E a medida dele, meninas, acredito eu que tá com 69 por 50 também, porque ele tá do mesmo tamanho do verde. Mas, vamos medir pra ver, né? Olha só, de um picôzinho ao outro. Olha só, meninas, 69 de comprimento por... Ai, essa minha fitinha, ela não tá muito legal. Olha só, pessoal, 49, quase 50, tá? Então, ficou um centímetro menor que o verdinho aqui, tá? Mas, não tem problema, tá lindo também. Olha só, gente, que lindo que ficou esse vermelho. Esse parzinho aqui é esse e o verde eu ainda não vendi. E eu também ainda não divulguei, não tirei fotos, nada, tá? Mas, se alguém que esteja vendo o canal aqui esteja interessado, é só me chamar no meu WhatsApp, tá bom? Eu tô com bastante parzinhos à pronta entrega e na promoção também. Então, é só me chamar aqui no meu WhatsApp, que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Você vai falar diretamente comigo. Esses dois parzinhos aqui, pessoal, eu estou vendendo a 50 reais o par, tá bom? Todo confeccionado com sobras, tá? Então, ficou muito lindo os dois. E, como sempre, como eu sempre peço pra vocês nos vídeos, deixa aí o seu coraçãozinho verde, se você gostou do verde. Ou o seu coraçãozinho vermelho, se você gostou do vermelho, tá? Ajuda muito o canal, a divulgação, tá? Ajuda demais quando vocês comentam. Então, o YouTube entende que o conteúdo é muito bom. Então, ele compartilha, então, com mais pessoas, tá? Então, ajuda muito quando vocês comentam também. Então, era isso, meninas. Eu vim aqui mostrar pra vocês nesse vídeo bem rapidinho, tá? Mostrar esses lindos trabalhos da minha mãe, tá? Espero que vocês tenham gostado. E não esquece de deixar aquele super like, que ajuda muito o nosso canal. E também, não esquece de se inscrever e ativa o sininho, tá bom? Era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!